Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro maravilhoso chamado Joana d'Arc de Mark Twain. Este livro saiu em 1894 e ele tem o seguinte subtítulo, ó, Reminiscências pessoais de Joana d'Arc pelo Sr. Louis de Comte, seu pagem e secretário. Esta edição aqui que eu tenho em mãos é de 2001 e saía pela editora Record. Foi comprado em sebo já faz um tempinho, dá só uma olhada no estado do meu livro, ó, depois de lido e muito amado. Livros colados da editora Record, pessoal, é isso que acontece ao longo do tempo, mas tá. Não se preocupe porque nós temos uma edição novinha saindo aí, vou deixar a capinha aqui ao lado, vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, é outra editora, outra tradução, mas assim, ainda bem que este livro vai voltar a ficar disponível aí pra vocês, porque, gente, sério, que livraço. Fazia um tempinho já que eu não me apegava tanto a um livro. Sabe aquela coisa de você não ver a hora de terminar uma tarefa X pra poder voltar pra leitura? Pois é. E deve ter alguém aí achando estranho, né, peraí, né, como assim, Mark Twain escreveu um livro sobre Joana d'Arc? E tá tudo bem, porque essa estranheza aí também aconteceu com os leitores da época em que este livro foi publicado. Provavelmente a maioria de vocês conhece esse autor por conta ali de livros como As Aventuras de Huckleberry Finn e de Tom Sawyer. E aí no prefácio deste livro, que foi escrito pela própria tradutora, né, a Maria Alice Massimo, ela vai dizer o seguinte, ó, De fato, as principais obras de Mark Twain refletem a percepção aguçada de quem participou intensamente de um período épico da história de seu país na segunda metade do século passado. Pra quem não sabe, o Mark Twain é um autor do século XIX e dos Estados Unidos, né, por isso talvez a estranheza dele ter se dedicado aí a escrever um romance sobre Joana d'Arc, né, uma figura francesa do século XV. E ainda falando sobre a história dos Estados Unidos no século XIX, olha só. Quando tantos eventos marcantes definiram a própria identidade daquela nação. Foi então que se deu a conquista épica do Oeste, a guerra de secessão, o início da industrialização, a grande corrida do ouro e tantos outros episódios imortalizados pela história e pela arte. Twain estava lá e participou de tudo isso. Foi moleque à beira do Mississippi, quando aquele rio se transformava na principal via de comunicação entre o norte e o sul. Chegando a ser piloto das barcaças que imortalizou em seus livros. Trabalhou como tipógrafo, garimpou ouro, foi soldado e jornalista. Conviveu com os diversos tipos de homens rústicos que expandiram as fronteiras para o Oeste, tipos esses que soube captar e reproduzir como nenhum outro autor fiel às suas falas e principalmente ao seu senso de humor. Isso a gente pode ver naqueles dois livros que eu comentei com vocês, mas o Mark Twain era aquele tipo de autor que registrou bem o seu período histórico. E além disso, ele era um cara muito bem-humorado, então, nos próprios livros lá do Huckleberry Finn e do Tom Sawyer, você pode dar uma risada de vez em quando. Mas ele também escrevia uns livros bastante humorísticos e artigos para jornais e ele fazia também aquelas leituras públicas e fazia a plateia rolar de rir. Ele era um cara engraçadão mesmo. E a pergunta que esses leitores de Mark Twain fizeram, né, quando descobriram que o autor daquele folhetim era ele mesmo, né, foi a seguinte, olha só. Que fazia Twain, na Idade Média, as voltas com alguém tão sem humor como Joanna Dark. E aí ela conta pra gente a história de como o Mark Twain passou a se tornar uma pessoa fascinada por essa figura. E a história é um barato. Então ele estava voltando pra casa, quando ele era um adolescentezinho, em meio a uma ventania, e aí passa por ele uma folha de papel. E aquela folha fica dançando na frente dele, né, ele fica curioso, pega a folha pra ler e aí ele se dá conta de que aquilo ali era uma página de uma biografia da Joanna Dark. E deve ter sido uma parte muito interessante da história, porque ele fica obcecado por Joanna Dark aí durante a vida toda, praticamente. Esse aqui foi o último romance escrito por ele, né, Depois disso ele ainda escreve uma autobiografia que ele pede para ser publicada somente depois de 100 anos de sua morte e dito e feito, né. Ele falece em 1910 e em 2010 sai, então, essa autobiografia. O curioso é que muita gente relegou este livro aqui, né, era muito diferente. Ele destoava do restante da obra do Twain. E não foi só o público, né, a crítica também caiu em cima dele. Isso num período em que ele já não estava indo muito bem nas pernas financeiramente. Então ele achava que a publicação deste livro, que pra ele era sua obra-prima, seria ali uma mudança, né, enfim. Mas não foi isso que aconteceu. O próximo best-seller dele foi 100 anos depois de sua morte, ali com a publicação de sua autobiografia. Mas é dito também que ele passa 12 anos de sua vida dedicado aqui aos estudos a respeito de Joanna Dark, antes de dar início ali à escritura do folhetim, que depois viraria este livro. Pra sorte dele, o século XIX estava repleto de informações a respeito de Joanna Dark, né. Ela tinha sido uma figura também meio que deixada de lado aí nos séculos anteriores. O que acontece? Em 1801, o Schiller escreve uma peça sobre Joanna Dark. Faz bastante sucesso, isso no comecinho do século mesmo. E aí depois, em 1841, nós temos um historiador francês chamado Quiché Rá, que vai publicar os arquivos do Tribunal de Huan de 1431. E é a partir dos documentos deste julgamento que leva Joanna Dark à fogueira, né, gente, pelo amor de Deus. Neste vídeo, nós estamos falando a respeito de Joanna Dark, uma figura famosa pra caramba. Imagino que vocês conheçam pelo menos o grosso da história dela. Então eu não vou me preocupar com spoilers aqui, tá. É com esses documentos, né, do julgamento de Joanna Dark, que é possível entrar em contato ali com sua verdadeira história. E bem, este aqui é um romance biográfico. O que ele faz aqui é pegar aquela linha do tempo conhecida e registrada naqueles documentos antigos, de tudo o que aconteceu com a Joanna Dark, e ele vai incrementar tudo isso dentro de um romance. A história está todinha aqui, porém romanceada. Então tudo que é possível encontrar em registros oficiais, e aí nós temos o seguinte, além daqueles documentos do julgamento de 1431, nós temos também os arquivos de Poitiers de 1429, né, então nós temos a Joanna Dark indo até o Delfim da França, comunicar-lhe sua missão. E este exame vai ser feito pra averiguar se ela realmente estava dizendo a verdade, se ela realmente ouvia vozes, e se ela foi incumbida dessa missão de ajudar a França a se livrar da Inglaterra e coroar o rei da França, né, que ainda não tinha sido coroado, era apenas o Delfim. A gente já vai chegar lá, mas então, você tem esses documentos dessa averiguação, tem aí os documentos do julgamento de acusação, e depois disso, né, 24 anos depois, foi feito um novo julgamento de reabilitação. É aí que nós vamos ter a condenação sendo anulada, e aí começa um longo processo de retratação. Então, assim, a Joanna Dark mesmo só será canonizada em 1920, dez anos depois da morte do autor do livro. E aí, nas palavras do próprio autor, nós temos o seguinte, ó, trata-se da única história de vida que chega até nós sob juramento, a única que nos é revelada por testemunhas de um julgamento. Os registros oficiais do grande julgamento de 1431 e o processo de reabilitação instaurado um quarto de século depois encontram-se no Arquivo Nacional da França e relatam com notável precisão os fatos da vida de Joanna Dark. Isso está no prefácio do livro, que foi escrito pelo tradutor. Então, vamos lá! Este livro aqui traz a história de Joanna Dark, contada por um de seus amigos de infância, que vai acompanhá-la aí a vida inteira, né, ele vai fazer parte de seu exército, e ele vai dizer aqui pra gente, no início do livro também, que ele foi a última pessoa que encostou em sua mão ainda com vida. Vocês se lembram lá do subtítulo do livro, ó, Reminiscências pessoais de Joanna Dark pelo senhor Louis de Comte, seu página e secretário. Então, este é o narrador do livro. Só que esse Messier Louis de Comte aqui era francês. Ou seja, precisamos aí de um tradutor para o inglês, certo? Lembre-se de que Mark Twain era um autor americano do século XIX. Então, logo abaixo do subtítulo, ó, nós temos a seguinte informação. Tradução livre do francês arcaico para o inglês moderno, do manuscrito original do Arquivo Nacional da França, por Jean-François Audin. Esse tradutor aqui, o Jean-François Audin, também é uma criação do Mark Twain. Então, assim, ó, sugiro fortemente que vocês desenvolvam o meu toque de ler cada um dos cantinhos do seu livro, ó. Todas essas informações estão só na folha de rosto. E aí, o que que acontece? As notas que você vai encontrar aqui neste livro foram escritas por este tradutor aí, que foi a criação do Mark Twain. Então, quando você estiver lendo uma nota e estiver escrito ali, ó, a nota do tradutor, cuidado para não confundir com o tradutor do livro para o português, tá? No caso desta edição antiguinha, é a Maria Alice Máximo. Então, não. É o tradutor personagem criado pelo autor mesmo. Mas, então, o narrador dessa história conta para a gente a história de Joanna Dark, já bem velhinho, no fim da vida mesmo. Ele começa seu livro assim, ó. Este é o ano de 1492. E ele encerra esse prefácio escrito por ele assim, ó. Foi com o passar do tempo que pude compreender Joanna e reconhecê-la, por fim, pelo que de fato foi, o ser mais nobre que já passou por este mundo, à exceção de um. Este um está escrito em letra maiúscula. E aí, nós temos uma nota que diz o seguinte, ó. Mark Twain certamente não levou em consideração Nossa Senhora por não ser católico. Então, aqui nós temos uma história de Joanna Dark escrita por um autor americano que nem católico era. E esta nota de rodapé, ó, preste atenção, não é do tradutor. É da nossa tradutora. Gente, presta atenção nisso daí, tá? Mesmo porque você vai vendo que o autor, como um grande fascinado pela figura de Joanna Dark, resolve, né, criar ali um certo distanciamento entre ele e o seu objeto de estudo. Então, se a gente for colocar aqui numa linha do tempo, nós vamos ter ali Nós, em 2023, lendo este livro, que foi escrito em 1896 e traduzido nesse mesmo ano. Então, o tradutor e o escritor estão ali, ó, no mesmo ponto da linha do tempo. Só que esse tradutor está escrevendo algo que foi escrito em 1492. O narrador está em 1492, mas ele viveu todo o período vivido por Joanna Dark também. Ele era amigo de infância, acompanhou todas as batalhas, né, esteve lá durante seu martírio também. Até o fim, ele acompanhou a vida de Joanna. Então, olha só, o objeto de estudo mesmo viveu apenas 19 anos, ó, em algum ponto lá no início da nossa linha do tempo. E como eu disse pra vocês, este livro vai seguir toda a linha do tempo, a cronologia conhecida da vida de Joanna Dark. O livro é dividido em três partes. A primeira dela se chama Em Dom Remy. Então, Dom Remy era o nome da aldeia, né, em que vivia ali Joanna Dark e sua família. Então, Joanna não era de Ark. É dito, inclusive, que esse apóstrofe, né, entre o D e o Ark, foi, na verdade, um erro, sei lá, um pinguinho ali de tinta. Tanto é que o pai dela era Dark mesmo, tudo junto. Então, Joanna, na verdade, era de Dom Remy, tá? E você vai acompanhando a infância dela, que foi uma infância bastante tranquila, né, normal, né, de todos os camponeses ali daquela época. A história de Joanna Dark se desenvolve aí durante a última fase já, né, da Guerra dos Cem Anos, que é aquela guerra entre a França e a Inglaterra. E aí a gente precisa pensar um pouquinho também na mentalidade da época, né, que eu acho que talvez, né, permaneça até hoje, né, de certa forma, pelo menos. Então, como a única forma de educação fora do núcleo familiar era a igreja, e na igreja, né, aqui é dito no livro que ouvia-se muito a respeito das histórias dos santos, dos anjos e das batalhas infinitas entre Deus e o mal. Então, a Joanna se acostuma a olhar para aquela guerra interminável desse jeito também, nesses termos. Então, a guerra entre a França e a Inglaterra era também uma guerra entre o bem e o mal. E você vai acompanhando aqui as ceninhas da infância dela, e assim, existia uma árvore X ali perto, que era uma árvore muito bonita. As crianças inventaram que aquela árvore era, sei lá, habitada por fadas, né, então elas colocavam enfeitinhos, não sei o que lá. Até isso vai ser usado contra ela também em seu julgamento. Né, existe toda uma história de que ela ouvia essas fadas também. Então, como é que ela podia garantir que aquelas vozes que ela ouvia eram realmente de Deus, né, e de seus enviados, e não vozes de demônios? Então tá, você vai acompanhando essas ceninhas que vão incluir também Joanna ajudando o gigante da aldeia. Então existia lá um cara que era imenso, assustador, as crianças morriam de medo dele, mas ela não. Ela ajudava essa figura. E aí você vai vendo que Joanna, desde sempre, era aquele tipo de pessoa que enxergava o bem onde os outros não enxergavam. Ela era diferente, desde pequena mesmo. Mas aí, aos 13 anos de idade, ela terá a primeira visão acompanhada por vozes. E aí o nosso narrador, que é aquele amigo de infância dela, vai ver de longe a Joanna se aproximando desta árvore e uma luz muito forte emanando da árvore também. E aí ele vai dizer que, a partir deste evento, a garota se tornou muito mais etérea. Passou a ter um brilho diferente no olhar, enfim. E as vozes, num primeiro momento, só diziam pra ela assim, ah, Joanna, sei lá, vá à igreja todos os domingos, né, era algo assim. Mas dali um tempo, essas vozes começaram a dizer algumas coisas diferentes pra ela. começaram a dizer que ela precisava ajudar o rei da França a vencer os ingleses. E também a coroar o rei. E aí a própria Joanna, né, vai começar a se questionar, mas como assim, né? Eu sou só uma camponesinha de 13 anos, né, não sei nada do mundo, da vida. Como é que eu vou poder ajudar o rei da França, né, a vencer os ingleses? Mas as vozes são insistentes, né, elas continuam vindo e confirmando isso pra ela. E aí é o seguinte, num dado momento aqui, ela vai identificar essas vozes, como sendo de São Miguel, de Santa Catarina e de Santa Margarida. E as histórias dos santos também são muito interessantes. São Miguel era o padroeiro dos Armanhaques. Porque desgraça pouca é bobagem, não é mesmo? Então assim, além daquela guerra horrorosa entre França e Inglaterra, você ainda tinha conflitos internos. Existia uma guerra civil entre os Borgões e os Armanhaques. Os Armanhaques eram as pessoas que queriam defender a França dos inimigos, né, eles eram os patriotas. Enquanto os Borgões eram franceses que estavam ao lado dos ingleses. Joana e os seus ali faziam parte dos Armanhaques. Veja bem, então, sendo São Miguel aí o grande símbolo dos Armanhaques, ele aparece também pra ela. Então assim, São Miguel era aquele arcanjo que vai liderar ali o exército de anjos de Deus contra Lúcifer. E aí nós temos a Santa Catarina. A Santa Catarina era a Santa das Jovens e dos Filósofos. Então é dito... Gente, pras histórias dos santos também existem várias versões, tá? Aparentemente Santa Catarina era filha de um imperador mauzão pra caramba. E ela era uma filha meio rebelde, assim. Ela se opunha às ideias do pai. Muito mais inteligente do que esse tipo de coisa. Então o que ele faz? Ele chama, né, um monte de filósofos ali renomados da época pra contestarem sua filha. Só que enquanto eles estão ali sabatinando a menina eles começam a concordar pra caramba com ela, entendeu? Então o que esse imperador faz? Manda matar todos os filósofos. E vai torturar a própria filha. Então ele coloca a filha num maquinário que é uma roda e manda lá o carrasco ficar girando aquela roda cada vez mais rápido. Num dado momento essa moça vai perder a cabeça literalmente. E aí como seres humanos são criaturas estranhas existe aí um tipo de fogo de artifício conhecido como roda de Catarina. É um negocinho que gira ali também. Bom, é horrível, não é? Bem, essa é a Catarina. E aí você tem a Santa Margarida que dos três aqui pelo menos tem a história mais incrível de todos. Bem, Margarida era filha de um casal que não era católico e ela queria ser freira e os pais não queriam deixar de jeito nenhum. Então o pai da Margarida acaba mandando a própria filha passar um tempo ali dentre os escravos, né? Pra que ela sofra na pele ali o que eles sofrem também, enfim. Não adianta ela volta de lá com aquela ideia de se tornar freira. Então o pai tenta um plano B que é casar a garota na marra. Só que aí na noite de núpcias o que ela faz? Ela se joga da janela do quarto. Vai se espatifar lá embaixo, não é mesmo? Só que não. Ela será engolida por um dragão. Gente, essa história é maravilhosa. Ela consegue sair ilesa da barriga do dragão. Sai andando por aí. E aí o pai dela também vai fazer algo bem parecido com o que o pai da Catarina fez com ela. Vai prendê-la, vai torturá-la, vai martirizá-la, enfim. Ela também será decapitada. E a Santa Margarida é a santa das mulheres grávidas e das pessoas possuídas por demônios. Essas são as três vozes que Joana ouve aí ao longo da vida e que vão orientá-la. Quando ela chega aos 16 anos de idade, ela precisa começar a fazer alguma coisa. Ela já está convencida de que aquela é a missão dela, ela precisa começar a colocar em prática. E aí o pai meio que acha a loucura da menina, né? Porque assim, a Joana é descrita aqui como uma figura muito delicada, muito frágil, etérea mesmo. Como assim ela vai pra guerra como soldado? Entendeu? E aí você deve estar se perguntando como é que ela fez pra convencer essas pessoas de que ela sabia o que estava fazendo? Bem, é dito que ela tinha um gênio terrível. Então ela podia até não convencer as pessoas de primeira, mas em algum momento ela convenceria todo mundo. Ela não consegue convencer o pai, então ela meio que foge de casa, né? A história toda é bem contadinha aqui. Os amigos da aldeia vão ajudá-la, os irmãos também. Ela vai até uma cidadezinha próxima onde vive um tio e aí ela pede que esse tio a acompanhe até o comandante do exército. Pra convencer esse tio, é mais um trabalhão danado, mas ela consegue. E pra convencer o comandante do exército? São dias e dias. No primeiro dia, né, ela chega lá e conversa com esse cara e diz pra ele, olha só, eu preciso que você me escolte até o rei porque eu tenho uma mensagem pra ele. O cara vira pro tio dela e diz algo do tipo, olha só, leva essa menina pra casa e dá uma sova nela. Fica aí fazendo a gente perder tempo à toa. Mas ela não desiste, um dia seguinte ela volta, conversa com ele. Ele a manda embora e fica nisso, ó, vários dias. Até chegar um dia em que ela vai até lá pra conversar com ele, mas ela está alteradíssima. Ela diz pra ele que por culpa dele, dessa moleza, né, em não acreditar nela, e não levá-la logo pro rei, algo terrível aconteceu numa aldeiazinha ali perto que era a responsabilidade dele também. Só que é aí que ele começa a achar que a garota é realmente louca mesmo, que não aconteceu nada. Então ele manda a menina embora mesmo e dali algumas horas ele descobre que aquilo ali realmente aconteceu. E que simplesmente não tinha como a garota saber que aquilo ali tinha acontecido. Então ele entende que ela está dizendo a verdade e vai levá-la até o rei. E aí, de novo, quando ela chega lá na corte do rei é mais um parto até que ela consiga falar com o rei da França, que ainda é o Delfim. Vai chamá-lo de Delfim aqui o livro inteiro só passa a chamá-lo de rei assim que ela consegue coroá-lo. Então tá, chega um momento aí em que o rei começa a ficar curioso pra conhecer essa maluquinha e aí ele resolve fazer uma tramóia. Ele marca ali a audiência com essa Joana Dark aí. Só que ele faz o seguinte, ele pega uma pessoa aleatória ali da corte e veste como rei e coloca ali no trono. Enquanto isso, ele se veste ali com roupas de civis e fica lá no meio do pessoal. E aí chega Joana e vai direto no rei. Se ajoelha ali no meio do pessoal e é isso aí. Simplesmente não tinha como ela saber que aquele cara aleatório era o rei e não o cara vestido de rei ali no trono. Aqui a gente precisa se lembrar de que ela era, em termos de educação formal, totalmente ignorante. Ela não sabia ler, não sabia escrever. O narrador do livro era o único amigo dela ali daquela aldeia que sabia ler e escrever porque ele tinha ali uma origem nobre, né? Enfim. A família dele perde tudo, eles vão parar ali naquela aldeiazinha. É assim que ele conhece o Joana Dark. Então, esse cara será o seu secretário. Toda vez que ela precisa escrever uma carta ou algo do tipo, ela chama o narrador para transcrever tudo o que ela precisa. Então tá, ela convence o rei, só que ele tem um monte de conselheiros que vão virar para ele e vão dizer, olha, melhor a gente averiguar isso daí direitinho. Então eles chamam lá diversos membros do clero e estudiosos de teologia para fazer uma sabatina, para ver se ela realmente está dizendo a verdade. E ela vai passar dias ali respondendo as perguntas deles e tudo mais. Então assim, no final, eles realmente dão um atestado ali de que ela está dizendo a verdade. E aí pronto, né? O rei vai providenciar um exército para Joana d'Arc. De novo, gente, ela era uma florzinha frágil para caramba, vai passar por todo um treinamento como soldado, vai aprender a cavalgar, a portar armas, a usar armadura. Então assim, não só ela, como os amigos ali da aldeia também vão passar por esse treinamento. E uma coisa que eu quase me esqueço de comentar com vocês, é o que está escrito aqui nas costas desta edição. É um trechinho do livro também, olha só. Foi então que alguém se lembrou de uma profecia de Merlin, feita havia mais de 800 anos, segundo a qual em um futuro muito distante a França seria posta a perder por uma mulher e que uma outra mulher a recuperaria. Então essa mulher que recuperaria a França seria, no fim das contas, a Joana d'Arc aqui. Eu achei curioso, aliás, foi por isso que eu comprei este livro no Sebo. Foi essa conexão inusitada, pelo menos para mim, né? Entre a figura da Joana d'Arc e Merlin. Gente, este livro é maravilhoso. Mas então, a partir do momento em que ela chega à corte do Delfim, nós temos, então, ali, na corte e no campo de batalha. Esta parte do livro se lê como um grande romance de aventura. Então nós vamos ver o desenvolvimento do exército, as batalhas que ela vai vencendo. Então, assim, tudo dá muito certo, o que não quer dizer que eles não passem por percalços, mas tudo será resolvido, porque ela está sempre acompanhada por essas vozes. Então, assim, nessa parte do livro é interessante a gente acompanhar como ela vai conquistando os grandes comandantes de exércitos. E ela é uma figura muito correta. Então, por exemplo, lá no iniciozinho, quando ela está criando ali o seu exército e o pessoal que vai ficar próximo a ela, ela vai dar uma das principais funções, que é a de porta-estandarte, para um cara, para um amigo de infância também, chamado Paladino. Aqui entram personagens que, se não foram criados pelo Mark Twain, foram caracterizados por ele aqui. Mas então, esse Paladino é o seguinte, quando ela começa a falar lá na aldeia ainda, sobre as visões dela, sobre essa necessidade que ela tem de conversar com o rei da França e de liderar exércitos, não é mesmo? Esse rapaz vai virar para todo mundo e vai dizer, de jeito nenhum, ela está prometida para se casar comigo. E ela acha aquilo um absurdo. Essa vai ser a primeira vez que Joanna Dark vai se defender sozinha perante um juiz. Porque, de jeito nenhum, ela tinha prometido casamento para aquele cara. Enfim, esse Paladino, a gente vai acompanhando aqui ao longo do livro, é um grande fanfarrão, contador de lorotas. Então, assim, ele está sempre contando vantagens. E aí, a Joanna, essa figura que não guarda rancor de ninguém, enfim, quando ela começa a montar seu exército, ela dá essa grande posição para esse cara no intuito de que ele tome jeito. E isso vai acontecer. Ele vai ficar muito agradecido e ele vai realmente se tornar ali um grande guerreiro. Mas não vai deixar de contar lorotas. Então, na segunda parte do livro, nós temos vários alívios cômicos que vão se dar aí nessas reuniões de soldados no fim do dia. E aí você tem esse paladino sempre contando sobre a participação das batalhas e ele é sempre o maior herói de todos os tempos, sabe? E cada vez que ele conta a mesma história para uma pessoa diferente, ele vai aumentando a mentira, entendeu? E eles têm um outro amigo chamado Noel, que é um barato também. Ele está sempre desmentindo o paladino. Mas numa boa, assim, é sempre uma grande brincadeira. Gente, é um barato. A própria Joanna também vai participar dessas conversas. Então, assim, é aquilo que eu falei para vocês. A segunda parte do livro tem cara de um grande livro de aventuras e você vai ler rapidinho. O livro começa a ficar um pouco mais arrastado quando começa o julgamento. Então, assim, as grandes missões dela eram as seguintes. Expulsar os ingleses do território francês, principalmente de uma cidadezinha chamada Orléans, que estava sitiada. Então, leva-se bastante tempo para eles conseguirem isso, mas ela finalmente consegue. e nessa cidadezinha ela vai ser tratada como uma heroína incontestável. Ela vai ser chamada também de donzela de Orléans. Conforme eles vão passando por pequenas aldeias, até chegar a essas cidades que eles precisam libertar, eles vão expulsando os ingleses dessas aldeias também. Então, assim, está tudo indo super certo. Mas ainda falta coroar o rei. A coroação se dava numa cidadezinha chamada Rhein. Eu devo estar pronunciando errado, vocês me perdoem. mas, então, nessa cidade fica a Catedral de Rhein, que foi construída no século XIII e, desde então, todos os reis da França, era uma tradição. Todos eles foram coroados ali. Então, era preciso levar o rei para lá para coroá-lo. E aí, depois de muito tentar, ela finalmente convence o rei a ir até lá e ela vai coroá-lo. E aí, a partir dessa coroação, nós temos algumas coisas aí acontecendo. Então, primeiro, você tem uma rareada aí nas vozes que ela ouvia e também na ajuda do rei. Uma vez que ele está coroado, ele meio que vai deixando a Joana de lado. Então, assim, ele já não dá mais apoio a ela para as batalhas que ela quer lutar. Você tem, por exemplo, Paris ainda tomada pelos ingleses. E ela tenta algumas vezes fazer isso, mas não consegue. Ela vai, inclusive, ser ferida. E é numa dessas tentativas que ela vai ser capturada por Borgonnes. Só lembrando que os Borgonnes são franceses que estão do lado dos ingleses. E aí, curiosamente ou não, nós vamos ter aí este rei não movendo uma palha para resgatar a Joana, né? Para pagar pelo seu resgate mesmo. O narrador aqui do livro, que é uma pessoa bastante ligada sentimentalmente à história de Joana, você vai percebendo isso aqui ao longo da leitura. Então, nesse momento, ele vai ficar revoltado não só com o rei, mas também com todo o povo da França, inclusive de Orléans, então. Porque aquele resgate não precisava ser pago pelo rei. Qualquer um podia pagar por ele. E aí, ele imaginava que o pessoal fosse se movimentar para fazer uma vaquinha, sei lá, mas ninguém faz nada. Quando ele é coroado, ele pergunta para a Joana o que é que ela quer em troca, né? Sei lá, um tipo de compensação. E ela não pede nada para si. A única coisa que ela pede é que ele pare os impostos da cidadezinha de onde ela vem, né? Onde os pais ainda moram, que é Dom Remy. E aí, o tradutor vai colocar uma notinha aqui para a gente, contando, né, que durante muito tempo esse compromisso foi, né, levado adiante, né? Foram séculos e séculos. Mas que a partir da Revolução Francesa, os impostos voltaram a ser cobrados normalmente de Dom Remy também. Mas é isso, as pessoas não se movimentaram para pagar por esse resgate. E aí, como qualquer um podia fazer isso, quem vai fazer é um bispo borgão. Esse bispo, gente boa pra caramba, só que não, vai pagar pelo resgate de Joana e vai prendê-la ao lado dos ingleses. Por que ele está fazendo isso? Bem, se eles conseguirem desqualificar aquela moça, que agora já está com 19 anos, e ela foi a responsável pela coroação do rei francês, logo, aquela coroação não é válida. Ou seja, o Henrique VI, aqui neste momento, ainda seria o rei da França. Mas é isso, é preciso quebrar essa moça, é preciso desqualificá-la. Então, eles vão armar um julgamento terrível aí que a gente vai acompanhar na terceira e última parte do livro, chamada Julgamento e Martírio. E assim, gente, é aqui que a leitura vai ficar bastante repetitiva, porque o julgamento de Joana foi repetitivo. Ela era muito boa, ela dava respostas excelentes. Existem até alguns registros nos documentos mesmo, de 1431, em que você tem ali as respostas que ela dava pro bispo, e o escriba escrevia num cantinho assim ao lado, né, resposta soberba. Porque assim, ok, ela era ignorante, ela não teve educação, não sabia ler, não sabia escrever, mas as respostas eram maravilhosas. E tem um outro detalhe aí também. Como ela não cometeu nenhum crime, era preciso pegá-la por questões religiosas mesmo. Então, tem um momento, por exemplo, em que o bispo vai virar pra ela e vai perguntar se ela está em estado de graça. E aí, é o seguinte, ela não tinha conhecimento das escrituras propriamente ditas. E o narrador vai contar aqui pra gente que nas escrituras, você tem ali um momento em que é dito que é impossível pra pessoa saber se ela está em estado de graça ou não. E aí, a resposta que ela dá vai ser mais ou menos algo assim, se eu não estiver em estado de graça, peço a Deus que me coloque, e se eu estiver em estado de graça, peço a Deus pra permanecer. Essa é uma das respostas soberbas dela. Tem um momento em que eles estão desesperados, eles não conseguem provar naquele julgamento interminável que ela é uma bruxa, por exemplo. Então eles tentam vencê-la pelo cansaço, não conseguem, então eles começam a ameaçá-la. O bispo quer torturá-la, mas aí isso precisa passar por uma votação ali dentre os membros do clero, e aí você tem acho que 13 pessoas, né? Ele não consegue torturá-la porque apenas dois de 13 votam a favor da tortura. Você tem esse bispo e você tem mais um outro cara também, ele vai dizer o nome aqui, ele vai dizer qualquer coisa do tipo, espero que os dois estejam no inferno. Mas mesmo assim, o bispo leva a Joana até a sala de tortura, para ameaçá-la. E aí ela vai dizer, olha, eu não vou dizer nada além daquilo que eu já disse, as respostas eram muito repetitivas realmente, e seja lá o que eu disser sobre tortura, não serão respostas minhas, mas sim de uma pessoa torturada. Mas o bispo já estava desesperado, e aí num dado momento, ele descobre que perto ali da cidade de Juan, onde acontece esse julgamento, tem lá um cara que é um especialista em leis, né? Que é o mestre Loyer, né? E aí nós temos o seguinte, Cochon, né? Que era o nome desse bispo aí, né? Tá aí na tela pra vocês, gente, perdoem a pronúncia. Cochon mostrou a Loyer os autos do processo e pediu sua opinião. Foi a seguinte a opinião que ele deu a Cochon. disse que o processo disse que o processo era nulo e sem valor por vários motivos. Em primeiro lugar, porque se tratava de um julgamento secreto no qual os presentes não tinham permissão de se manifestar livremente. Em segundo lugar, porque o julgamento tocava a honra do rei da França e ele não estava ali para se defender. Nem se fazia representar. Em terceiro lugar, porque as acusações contra a prisioneira não lhe foram comunicadas. E em quarto lugar, porque a acusada, apesar de jovem e de origem humilde, tinha sido forçada a defender-se de graves acusações sozinha, sem a ajuda de alguém que entendesse de leis. O que você acha que aconteceu com esse mestre Loyer aqui, ó? Aí entra o narrador, ó. Você acha que isso agradou ao bispo Cochon? Não. Ele partiu para cima de Loyer com uma série de impropérios e jurou que o mandaria afogar. Loyer conseguiu fugir de Juan e desapareceu até mesmo da França o mais rápido que pôde, assim, salvando sua vida. E aí, olha só. O acebispado de Juan lhe havia sido prometido, né? Ao Cochon mesmo. Se ele conseguisse queimar o corpo e condenar as chamas do inferno à alma de uma menina que jamais lhe fizera mal algum. Você vê, é tudo um jogo de interesse aqui. Mas a questão é essa, né? Você tem aí esse julgamento interminável, cansativo pra caramba. E aí, ele dá uma última cartada. O que ele faz? Ela era analfabeta mesmo, né? Então, ele a convence a assinar um papel. Como ela era analfabeta, o único jeito de assinar seria se alguém, né, segurasse sua mão e desenhasse ali o nome dela ou então fazendo aquele xizinho, né? Isso era o máximo que ela fazia. Mas então, ele a convence de que ela está assinando um papel que vai permitir que ela seja levada pra uma cadeia mais amena, né? Enfim, ela seria tratada por mulheres. E aí, ela assina aquilo. Mas, na verdade, o que ela estava assinando era uma confissão de todo tipo de heresia possível e imaginável. E é isso. Ela assinou uma confissão, então, ela iria pra fogueira. A partir do momento em que ela assinou, não tem mais nada a se fazer, não é mesmo? E aí, nós temos o narrador contando pra gente o triste fim de Joana. Vou ler só um trechinho. E foi assim, com as faces banhadas em lágrimas e o crucifixo tocando-lhe os lábios, que ela subiu aqueles cruéis degraus até o início da fogueira. Ajudaram-na, então, a escalar a pilha de lenha erguida ao redor do poste, chegando a um terço de sua altura. Lá, Joana ficou, de costas para o poste, enquanto todos a olhavam imóveis. O carrasco subiu até onde ela estava e amarrou com correntes aquele frágil corpo ao poste. Em seguida, desceu para completar seu tenebroso trabalho. E lá ficou Joana sozinha. Ela que tivera tantos amigos enquanto era livre, que fora tão amada naqueles tempos. Vi tudo isso, apesar de ter a visão toldada pelas lágrimas, mas aquela altura não pude mais suportar. Continuei onde estava, porém, o que passo a lhes contar foi visto com olhos de outros. Os trágicos sons eu ouvi, pois eles se impuseram aos meus ouvidos, fazendo sangrar meu coração. entretanto, como já disse, a última imagem de Joana gravada pelos meus olhos foi a daquele momento desolador em que a vi com toda a beleza de sua juventude ainda intacta. E é essa imagem indestrutível que guardo comigo todos esses anos. Essa cruz que ela leva aos lábios aqui no início desse parágrafo foi o seguinte, quando ela estava indo ali a caminho da fogueira, ela pede para todo mundo ali um crucifixo e ninguém entrega um crucifixo para ela. As pessoas ficam só olhando para ela assim, meio incrédulas, né? E aí você tem um soldado em inglês mesmo pegando um graveto do chão, quebrando no meio e amarrando com um barbante e entregando para ela. Pronto, isso era a cruz que ela segurava ali nos últimos momentos. Mas é isso, a história é triste para caramba. No finalzinho ainda deste livro nós temos um epílogo em que o narrador vai contar para a gente sobre o julgamento de reabilitação. Então, essa reabilitação foi feita pelo seguinte motivo. Um tempo depois da morte da Joana, o rei Carlos VII vai tomar jeito. Ele vai se tornar finalmente aquele rei guerreiro medieval que ele deveria ter sido desde o início. Então ele vai comandar exércitos, ele vai tomar Paris de volta e aí para que ele jogue a última pá de cal ali nas intenções dos ingleses, ele precisa reafirmar sua coroa e para isso ele precisa reabilitar Joana. Porque era aquilo, se ela estava desqualificada, no próprio poste em que ela foi amarrada antes de ser queimada, eles tinham escrito isso aqui, herege perjura apóstata idólatra. Então, uma figura dessas não poderia ter coroado o rei da França. Era preciso limpar o nome de Joana, por isso que ele concorda em fazer esse processo de reabilitação. E não porque ele tenha se sentido culpado em algum momento por não ter ajudado Joana no momento que ela mais precisava, não é nada disso. Então tá, 24 anos se passaram, a mãe ainda estava viva, vai lá ajudar a filha também. Você tem ali diversos amigos que ainda estavam vivos, alguns de seus soldados, os comandantes que, né, trabalharam diretamente com ela também. Então, realmente foi feito ali um serviço de limpar o nome de Joana. Eles não foram ouvidos durante o julgamento, né, o julgamento foi feito, só com o pessoalzinho do colchão mesmo, né. Mas é isso, a reabilitação é feita, fica mais do que estabelecido que a coroação de Carlos VII foi legítima, né, ele foi realmente ungido por Deus. E depois disso, você tem aí a longa reabilitação, né, até finalmente em 1920, quando ela será canonizada. E aí, eu vou deixar esse link pra vocês na descrição do vídeo. Essa aqui é uma matéria de 2020, né, quando dos 100 anos da canonização da Joana d'Arc, este artigo está no site da BBC. Deem uma olhadinha lá porque é interessante, ó, eles dizem o seguinte, foram necessários 489 anos. Em 16 de maio de 1920, quase cinco séculos após ser queimada viva pela Inquisição, a guerreira francesa Joana d'Arc, que viveu entre 1412 e 1431, teve seu nome inscrito no Martirológio Romano, o catálogo de santos reconhecidos pela Igreja Católica. E eles vão dizer isso aqui também, ó, no documento que oficializou a canonização, o então Papa Bento XV lembrou que a guerreira despertou a admiração de todos no momento de sua execução, a ponto de até seus inimigos ficarem muito assustados e o próprio Carrasco ter declarado que Joana havia sido condenada à morte de forma iníqua e que ele temia muito por si mesmo, pois havia queimado uma mulher santa. E aí, vocês se lembram daquela história do soldado inglês que montou ali um crucifixo para ela na hora, essa história desse soldado também consta ali nos documentos oficiais da época. Isso na reabilitação, digo, né? Mas é isso então. Além desse site, eu vou deixar lá embaixo para vocês também um site maravilhoso, completo para caramba, neste site chamado Jean d'Arc Lapuchelle, a Joana d'Arc e a Donzela, como ela era conhecida. Então, gente, que site completo. Vocês vão encontrar todo tipo de informação sobre ela, inclusive os documentos históricos de 1431, de 1429, está tudo aqui. Os de reabilitação também. Você tem inúmeras obras de arte também, quadros, você tem informações sobre a canonização, olha, um site muito completo mesmo, viu, pessoal? E tem ali também uma areazinha chamada multimídia. Se você quiser dicas de filmes, uma infinidade de filmes que fizeram sobre Joana d'Arc. Todas as formas de arte, na verdade, já se debruçaram sobre este tema. Vocês vão encontrar também uma longa lista de livros, inclusive este aqui do Mark Twain também consta nessa lista que foram escritos sobre ela. Cinematografia também, música e teatro. O Tchaikovsky tem uma obra sobre Joana d'Arc que na verdade é baseada naquela peça do Schiller. Está aqui também. Gente, site maravilhoso. Se vocês se interessam pela figura da Joana d'Arc, não deixem de conferir. Link na descrição, tá? Desses filmes aqui que eles sugerem, o único que eu me lembro de ter visto foi aquele do Luke Besson mesmo, quando eu era adolescente. Vi no cinema. A atriz que faz a Joana d'Arc é aquela Mila Jovovich, vocês se lembram? Mas enfim, eu queria mostrar aqui para vocês também outros dois livros, né? Porque além deste livro, eu acabei procurando também por uma biografia propriamente dita da Joana d'Arc para poder recomendar para vocês. E assim, não recomendo. Gente, tinha uma infinidade de opções na Amazon. Tem muitos livros que foram escritos sobre Joana d'Arc, muitas biografias mesmo. E eu acabei escolhendo este aqui, ó. Joana d'Arc, Jovem Líder Bruxa Santa de Ellen Caster. Esta aqui é uma autora britânica que escreveu este livro em 2014. Só que assim, não é uma biografia da Joana d'Arc. Eu fui enganada. Este livro, na verdade, é um panorama da história da França antes, durante e depois da vida de Joana d'Arc. Então, mais da metade do livro, por exemplo, é contando a história anterior, né, aos eventos Joana d'Arc-ianos. Então, você vai ler ali desde a Batalha de Azancur e aí, para essa batalha, eu sugiro fortemente que vocês leiam o livro da Juliette Barker ou até aquele romance do Bernard Cornwell. Tem vídeo aqui no canal. Porque, gente, sem brincadeira, este livro aqui, para mim, tem cara de apostila. Então, você tem ali os fatos e um certo debochezinho. De vez em quando, ela vai fazer umas brincadeiras, assim, que não me caíram bem. Tanto para o lado inglês quanto para o lado francês, assim. Gente, o tom deste livro aqui é bem esquisito. Não me agradou. Pode ser que agrade aí algum de vocês. Mas, enfim, lá pela metade do livro, nós finalmente começamos a ler sobre Joana d'Arc. E aí, eu pensei, então, agora ela vai mudar. Agora ela vai realmente contar uma biografia de Joana d'Arc. Sério, é a mesma cara de apostilona mesmo. Aconteceu isso, depois aquilo, depois aquilo outro, com um debochezinho ali no meio. Mas isso nem é o pior de tudo. O pior de tudo, para mim, gente, foi o último parágrafo desta biografia. Sem brincadeira. Livro esquisito, né? Não é exatamente uma biografia, mas então. Eu não vou ler para vocês porque eu me recuso. Mas, assim, gente, sem brincadeira, geralmente, quando você está lendo biografias, e aqui no canal tem registro de diversas das minhas leituras, eu gosto para caramba de ler biografias. Então, eu posso dizer para vocês com tranquilidade que esta aqui, ó, contém o pior último parágrafo que eu já li na minha vida em uma biografia. Então, a menos que você esteja lendo uma biografia de um carrasco, de um Hitler, de um Stalin, por exemplo, o último parágrafo de uma biografia geralmente vai dar um apanhadão geral, vai terminar ali com coisas boas, né, que nós aprendemos com esta figura, com uma mensagenzinha de esperança, de repente, sei lá. O que ela faz aqui neste último parágrafo é se lembrar de uma parte horrível uma cena terrível da vida dela, do Jonah Dark mesmo, e colocar aqui para a gente. Eu simplesmente não sei qual foi o intuito dela. A única coisa que eu posso pensar é o seguinte, este livro é de 2014 e os anos ali de 2014, 15, 16, 17, sei lá, foram aquele momento de pico da literatura contemporânea em que você tinha ali histórias de mulheres sofredoras com a cara arrastada no asfalto. Sem brincadeira, saiu um livro atrás do outro com histórias terríveis assim. Eu só posso achar que isso aqui é uma marca do tempo em que ele foi escrito, porque não é possível. Se você tem este livro perdido daí na estante, não é spoiler, é um livro de apostila meio mal-ajambrada, mas enfim. Leia aí esse último parágrafo e se você não tem este livro perdido em casa, não tenha. Não vale a pena. Sobre a Zancur, você tem lá o livro da Juliette Barker, sobre a Jonah Dark, você tem aqui a edição nova deste livrinho que é maravilhoso e você tem aquela infinidade de outras biografias disponíveis na Amazon. Você não precisa passar por isso aqui. Este aqui é aquele tipo de livro que eu poderia colocar no título assim, eu li pra que você não precise ler. Vamos ignorar isso daqui. Sabe outra coisa que é maravilhosa que você pode ler ao invés desse aí também? O Mortos de Fama da Jonah Dark. Gente, esta coleção é maravilhosa. Se você tem jovens leitores aí dentro de casa, sério, é pra você mesmo que gosta de ler em um livrinho juvenil bem escrito, bem humorado. Olha, maravilhoso. As informações que você encontra nessa coleçãozinha inteira, gente, são ótimas. Você tem aqui toda a linha do tempo da Jonah Dark também, retirada lá dos documentos oficiais, contados de um jeito bem humorado, numa linguagem tranquila, bem juvenil mesmo. Mas assim, é aquele tipo de livro que não subestima a inteligência do seu adolescente ou do seu pré-adolescente, enfim, acho que a partir dos nove anos de idade, as crianças já vão ler com bastante tranquilidade esses livros. Maravilhoso. Recomendo isto aqui fortemente também. Ó, pra vocês terem uma ideia aí do tipo de piada que vocês vão encontrar aqui. Gente, são piadas bobas, tá? Ninguém vai rolar de... Eu rolo porque eu gosto desse tipo de humor. Você tem aqui, ó, uma tirinha. Esse aqui é o rei da França, tá? Naquele momento em que ele tá se decidindo se ele vai pagar pelo resgate da Jonah Dark ou não, então você tem aqui ele com dois cofrinhos, né? Em um tá escrito assim, ó, ajude a donzela. E no outro tá escrito assim, ó, ajude a comprar croissants. Adivinha em qual que ele vai colocar uma moedinha. Gente, é muito bom. Então fica a dica aqui pra vocês também. Mas gente, sério, pensem com carinho aqui, ó, se você gosta de bons romances, bem escritos. A gente sabe que é uma história trágica e tudo mais, mas você tem ali também aquela boa dosagem de aventura. Mark Twain não era católico, mas ele tem o maior respeito possível aqui por esta figura e pelas crenças dela. Então assim, gente, livro delicioso. Reforço aqui a recomendação e vou ficando por aqui. Mas antes, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigado de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo e é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. 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 e até mais.